Ferragens retorcidas e destroços pelo asfalto. Foi o que se viu após a colisão entre um caminhão baú, um ônibus intermunicipal e um automóvel em trecho da BR-356 que corta Muriaé. O condutor do caminhão teria feito uma ultrapassagem proibida e batido de frente no ônibus. Ele morreu no local, preso às ferragens. Já o automóvel vinha atrás do caminhão e bateu em sua traseira. Não foi informado o número de feridos nesse acidente. Eles foram socorridos e encaminhados para atendimento médico por equipes do Corpo de Bombeiros, do SAMU e da área de saúde da Prefeitura de Muriaé.